Música Quem é brasileiro, por favor, levanta a mão! Quem é brasileiro, por favor, levanta a mão! Música Quem é brasileiro, por favor, levanta a mão! Com muito amor! Música Quem é brasileiro, por favor, levanta a mão! Com muito amor! Com muito amor! Quem é brasileiro, por favor, levanta a mão! Quem é brasileiro, por favor, levanta a mão! Quem é do Rio de Janeiro, quem é lá de São Paulo! Quem é do Mato Grosso, joga suas mãos pro alto! Quem é lá de Belém, se diga, meu irmão! Eu sou edificante da edição em expansão! Jucão! Vem na pista! Mas eu só quero é ser feliz! 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 E poder me orgulhar! Feliz! 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 Quem tem fé que o Brasil vai vir lá, eu vou dar a mão! Feliz! 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 Aqui é, aqui não tem mole Pois passa o dia que não morra ter a morte Oi, não tem mole Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas vou do trem Olha só Agora gostei, gostar gostei Mas agora eu não quero nem Ah, amei, gostar, danchei Mas agora eu não quero nem Não dá mais Vamos dar não, não dá mais É uma briga Que vai continuar pra mim Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Cuidado Se amarrar pra ser Se amarrar pra ser Esse não tá solteiro Se eu sei saber Se amarrar Se amarrar Esse não tá solteiro Que eu sei que é bom Depois que eu conheci o Adela Depois que eu vi bom Ela zoa E só agora que eu vi Percebeu Na hora da ser Se amarrar pra que Esse não tá em Portugal Um beijo pra Goiás Se liga Quem é clássico Porítica Por favor Quem é do São Paulo Quem é do Atlético Mineiro Quem é do Atlético Mineiro Quem é do Atlético Mineiro Ela veio quente Hoje eu tô bebendo Hoje eu tô bebendo Ela veio quente Quer desafiar Não tô entendendo Hoje eu sou Brasil Não vai botar na chota dele Então No ele É Vale de favela Em Portugal É Vale de favela Nasce o Rafael Vai de Vila Nela Vai de Vila Nela Vai de Vila Nela Quem é brasileiro Por favor Levanta a mão Quem é brasileiro Nós vamos virar Nós vamos virar Super boi Manda aquela Que é maravilhosa Quem é de São Paulo É aí Mané Vai Toma Vai Toma Esse é o fulgão De Toma A noite De Toma Esse é o fulgão De Toma Vai Toma Vai Vai Se liga Se liga Independente da vitória Independente da vitória Vocês brasileiros Já são campeões Vocês sabem disso Vocês sabem disso A todos os imigrantes Um beijo de coração A seguir o jogo Quem mais festa É nós É Ante São A forma de conversar, como é que eu estou a falar dos projetos, eu estou a conversar, como é que eu continuo a arrancar mais, subir mais, largar-se mais, subir mais no jogo, ajudar junto, estar exatamente com os cantos, a gente está no jogo de cabeça, a gente tem insistido em continuar subindo mais no treino. Este começo, como é que eu estou a conversar, eu tenho que puxar para essa conversa, eu tenho que ter um jogo no período, e, portanto, é uma decisão que eu conheço muito, né? E, portanto, é um jogo no lance, o Gabriel Jesus, o lance da faixa, enfim, se eu for jogar com um contra-lança, nem mais outra faixa, claro, e depois, porque eu tenho mais, aqui no jogo, na deficiência, eu tenho a defensiva, mas deficiência do passe, também, eu tenho a defensiva, e se eu estou a falar, eu tenho a defensiva, 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 eu tenho a defensiva e eu tenho a defensiva, alguém que eu tenho a defensiva, é o professor doagens e eu tenho a defensiva? Eu tenho a defensiva, eu tenho a defensiva, eu tenho a defensiva, eu tenho a defensiva, — Enter S 가서 jest a proveiód laten, tirou uma titulada sensacional, ele e o Liverpool, sobretudo na Liga dos Campeões, onde os três homens da frente marcaram 10 gols de terra na jacket. E isso que ele fez na quarta, saiu ali tocar no lance dividido Neymar com o Excel. A factura que é... Charly... É de azar. E a falta favorável... ...a transformação de Aldeia. Depois que eles a passam até o 4-4-2. Vamos ajudar isso no próximo momento, que é... 4-4-2 passa por colocação de Neymar. Junto de Fiorino, Coutinho a abrigo de esquerda e... Primeiros-nos a abrigo de lente. Com os dois perros, Fernandinho... A Bélgica é um dozinho, lá falo de Favre. Sim. Os homens são catástrofes do Brasil, já é um dos carros. Então já o Plata da Livre, a Bélgica é muito forte também pelo ar. Aliás, basta olhar para estes 5 homens que lá estão os 3 centrais. Ele é um dos 3 a jogado, o Natal, o Vertongue, e depois Caraíni e Lukaku. O Ternay é um tremendo desta seleção da Bélgica, também para poder jogar corte. E a Bélgica, nesta fase inicial da segunda parte, naturalmente, que seja, não, não se informe para a sociedade autodidactual, mas deseja só um gol de controle para não permitir uma regação brasileira após o golfe, e o capitão de finalidade. A Bélgica, ou mesmo, pode-me ter de fazer a infecção desse passo, que eu saio aqui da Bélgica para sair do jogo, isto é, me ter medo, que a Unique caia mais na escrutura, os três, o Vítor fica mais atrás.